Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo do nosso épico mod EternalCraft Como vocês estão vendo, nós estamos longe de casa Tu, 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 há mais de uma semana Galera, deixa aquele like logo aqui no início do vídeo, porque hoje o vídeo vai ser sensacional Nós estamos aqui nesse bioma de gelo, vocês estão vendo aquele gigante ali, nunca tinha aparecido na nossa série Desapareceu antes de ir lá bater nele E aqui atrás, ali no cantinho, canto superior esquerdo, galera Tem um Ice Elemental, o Elemental Ice, eu acho que é assim Que é esses mobs aqui do gelo, que são muito, muito, muito fortes Galera, eu acabei de derrotar esse boss aqui dessa dungeon aqui, o Titã Deixei minha outra espada lá, peguei essa espada que eu nunca usei E galera, eu vou partir pro ataque agora Deixa eu mudar aqui, minha visão ainda alcance Eu trouxe uma caminha comigo, por quê? Por que, Veno, trouxe uma cama contigo? Cara, eu trouxe uma cama comigo Cadê o cara? Porque caso eu morra, será que dá pra rebater essa bolinha nele? Não, mas dá dano, hein? Dá dano, hein? Dá dano pra caramba isso, hein? Ai, caraca, morre, maldito Ufa, beleza, matamos Bom, seguinte, aqui nesse bioma de gelo Olha lá o gigante lá, galera Caraca, eu não acredito que ele desapareceu de novo Ele tava ali, velho Eu tinha visto Nesse bioma de gelo tem uma probabilidade muito grande de aparecer uma dungeon do boss do gelo, galera E nós vamos procurar ele por aí Deixa eu colocar aqui meu chapéuzinho Aquela torre também foi detonada agora Que eu, cara, eu precisava de itens fortes, itens raros E nós conseguimos detonando alguns monstros Porém, a minha vida, ela custa muito a subir, galera Olha, eu tô com muito coraçãozinho Porém, ele demora a subir Caraca, se esses carinha aqui já são chatos de matar Imagina o pai dele Sai Olha, dois, três, quatro E essa espada aqui é forte, hein, galera Beleza Beleza Eu queria encontrar aquele gigante, velho Juggernaut Vaca com hit Vaca com hit Eu queria encontrar o Juggernaut, velho Juggernaut não, aquele gigante Pra gente ver do que ele é capaz Nossa, o nosso coração custa muito a encher, galera Demora muito a encher Tá Como que é Aqui é assim, galera Eu ia dizer Como que é essa dungeon Que nós estamos procurando É uma camada de gelo Total É um cubo de gelo, né E olha só Ela é diferente Porque tem vários cubos ali dentro Ela se torna uma cor totalmente diferente Aqui é uma dungeon, galera Ali é uma dungeon Que eu nunca entrei Que eu vou entrar agora Mas porém, eu quero Eu queria que ficasse de noite Pra eu poder colocar a nossa cama E eu dormir aqui tranquilo como esquilo Porque eu sei que o cara vai ser hard Esse boss do gelo Ele tem 4 mil de vida 4 mil, galera Pra vocês terem uma ideia Aquele... O Titã Ih, começou a nevar O Titã Ele tem 600 de vida 600 E aqui o cara do gelo Tem 4 mil Eu vou ver o seguinte Eu vou esperar anoitecer Exatamente Eu vou esperar anoitecer Vou colocar a nossa cama E vou... Ué, tem um baúzinho aqui Olha, quem é ela? Hahaha Pronto Cobalt se eu deixo... Eu ignoro Outra espadinha dessa, velho Deixa eu fazer assim, galera Droga Pronto Pronto Agora sim Eu queria fazer uma caverninha Um buraquinho Pra colocar a nossa cama Enquanto isso anoitece Porque eu não quero perder meus itens, mano Essa picareta aqui é muito boa Ela é hard, velho Ela quebra até a terra, ó Beleza O bom desse mod é que, tipo Vem esses baús E os baús são muito bons Com as coisas que eles veem Vou quebrar aqui Eu queria muito ficar de noite Parece que tá de noite Mas eu acho que é do gelo, velho Eu acho que não está de noite ainda Quero deixar uma coisa invisível Pra eu encontrar a minha cama rápido Eu vou dormir no relento mesmo Mesmo com essa nevezinha caindo Eu vou dormir aqui no relento É, a gente só pode dormir durante a noite Vamos esperar então, galera Anoitecer E quando anoitecer A gente volta pra aqui Sai A gente volta pra Pra gente entrar ali Eu nem sei onde era mais, velho E essa neve também Não colabora com a gente Meu Deus Caraca Bom, é bom que enquanto isso Eu vou procurando o gigantossauro Se ele aparecer A gente enfrenta ele Galera Cara, tem uma coisa muito interessante Que eu não mostrei pra vocês E gostaria de mostrar agora Conforme a gente vai matando os monstros A gente vai ganhando esses pontos aqui Do nosso bonequinho Nós temos 322 pontos, cara E a gente pode atribuir Aqui, ó Nosso ataque O nosso coração Nossa mineração Ao escudo Infelizmente não dá Eu já coloquei dois aqui no ataque, ó E a gente está perdendo os pontos ali Eu vou... Ih, caraca Eu queria... Caraca Eu queria colocar vida Ao invés de ataque Eu pensei que ia gastar Os pontos que estavam aqui Ah, não acredito Eu vou deixar assim Total de stats Total de stats Beleza, beleza Eu pensei que a gente ia ter muito ponto Muito ponto Ainda não, não aconteceu Ah, eu estou aqui, ó Igual um cocodilo Cara Será que eu consigo matar aquele boss, meu? Será que eu consigo matar aquele boss sozinho? Ele tem 4 mil de vida, galera Dois Meu ataque melhorou Meu ataque melhorou Realmente melhorou Eu estava matando esses carinhas com 4 hits Agora eu matei com 2 Porquê eu mato na mãozada? Porque a gente é B10 Será que tem outra coisa ali? Aquele boss, galera Ele é muito grande Ele parece muito com esse elemental ice Porém Porém Ele é muito maior que o elemental ice E quando ele morrer Ele tem a probabilidade muito grande De dropar uma espada muito poderosa pra gente E eu quero muito Essa espada que ele vai dropar Depois dele nós vamos pro deserto, galera Porque no deserto tem um colossus Sim, cara Imagine vocês enfrentando um colossus Caraca Eu acho que eu tinha que ter concentrado na nossa vida, galera Porque demora muito a subir Eu acho que nem está subindo Porque eu estou com fome Deixa eu comer aqui Beleza Beleza As duas espadinhas são muito boas, velho Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar uma espada guardada Dentro daquele baú Vou deixar a outra guardada Que é pra eu poder chegar lá Caso eu morra, né Poder chegar armado Porque senão vai ser tenso, mano Vai ser tenso Vai pra aí você Tem quantos danos? 6 de ataque A nossa tem 15 de ataque Beleza Beleza Eu sou tortinho Mas eu vim até aqui E não consegui encontrar esse gigante Mas finalmente Ficou de noite Pra gente poder Dormir no nosso meio de residência Olha só Ele dropa carvão, cara Que bizarro Um cara de gelo Dorma Dorma carvão Porém Esse carvão Descer pra gente Desaquecer, né Beleza Ih, o Diagonal Logo aqui, velho Tu não é palio pra mim, não, mano Tu não é palio pra mim, não Eu acho que agora dá pra eu deitar Deitei, deitei E Bom dia Flores do dia Ha, ha, ha Nossa Quem são aqueles aqui? Quem são aqueles aqui? Quem são aqueles aqui? Quem é? Quem é aqueles aqui? Ali, galera Vamos ver o esqueletinho Ali, ali, ali Soldado dos esqueletos Quem é você? Esqueleto Warrior Tem 112 de vida Esqueleto Warrior Olha, olha Olha o golpe dele Meu Deus, meu Deus Caraca Tu é brabo, hein Tu é brabão Dando um 360 Irado aí Olha, galera Tá nascendo tudo aqui agora Ah, ele só deve nascer de dia Como que é o nome dele? É gigante alguma coisa The King Giant O que é que tu faz? Vou deixar tu dar teu golpe Eita Vai me matar Vai me matar Vai me matar Meu Deus Ele me envenenou Vou matar ele logo Antes que ele nos envenene mais Maldito Nos envenenou, galera A gente precisa de leite Acabou o envenenamento Caraca Ele é fraco Mas é forte Meu Deus Ele só mexeu a mãozinha E praz Cara Eu acho que eu não vou conseguir derrotar Esse cara do gelo Eu tenho quase certeza Que eu não vou conseguir derrotar Esse cara do gelo Nosso coração Ele demora muito A recarregar, galera Muito mesmo É aqui Beleza É aqui Tem os furos no gelo Porém Se eu descer por ali, cara Depois eu não vou conseguir subir Eu vou fazer o seguinte Eu vou descer Caraca Tinha que virar água, né Seguinte Vamos tirar toda a água existente dali Beleza Ah, a gente não consegue quebrar, galera A gente não consegue quebrar A gente não dá pra gente quebrar Caraca Nós vamos ter que sofrer esse dano mesmo, mano Só tem esses buraquinhos aqui Só a gente quebrar um desse aqui Beleza Vai cair água dentro do coisa do cara Ou não Já tem esqueletos ali nos esperando, galera Ah, já caiu Já caiu Já caiu Beleza Beleza Vai ser a nossa saída Meu Deus Meu Deus Olha quantos mobs Olha quantos mobs, mano Eu não vou mexer nele, não Vou matar os mobs primeiro Vou matar os mobs primeiro Sai, zoa Olha, olha, olha Olha esses esqueletos Guardiões, galera Olha, olha, olha Dá o 360 Dá o 360, mano Olha que bonitinho Eita Ficou sem cabeça um, galera Meu Deus Um ficou sem cabeça Caraca Vem cá, maldito Não, não vai me acertar, não Não vai me acertar, não Matei todo mundo? Matei todo mundo, galera Olha o tamanho dessa criança Olha o tamanho dessa criança Vou até ficar aqui do ladinho dele Ele só nos ataca Quando a gente ataca ele, galera Ó Galera Deem um print dessa parte aí Coloquem no Instagram E me marquem Que eu vou dar like Em todo mundo Que colocar essa print aqui no Instagram Caraca, moleque Bom Vamos a isso Eu espero que a minha vida Esteja totalmente cheia Nossa vida está totalmente cheia Caraca Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar isso aqui pra cá Isso aqui Assim eu como, né E Bato Se eu apertar o direito nele Olha só Aparece o status dele Level 40 11.888 de vida, galera Eu pensei Eu não vou conseguir matar ele Eu não vou conseguir matar ele Eu pensei que ele tinha 4 4.000 de vida Já era Não consigo bater nele, não? Ah, não consigo bater nele, galera Ah Já sei Já sei Já sei Já entendi Nós temos que no inferno É, cara Eu dou muito mole Pegar uma espada quente Pra começar a bater nele, galera Porque as espadas normais Não vão causar nenhum dano Sequer nele, mano Ó Simplesmente ele ignora O soco que a gente está dando A espadada que nós damos Então nós temos que partir Mesmo pro inferno E matar o boss de lá Eu não sei se ele vai requerer Algum tipo de espada Pra depois a gente voltar aqui No gelo E bater nele Ah, mas peraí, galera Vou fazer o seguinte Vou pegar aquela espada vermelha Vai, aquela espada parece ser a espada do The Body também Não parece? Ela parece Eu vou subir aqui rapidamente, rápido Vou pegar aquela espada vermelha Que nós deixamos guardada ali dentro do baú E vamos dar uma espadada nele Pra ver se aquela espada resulta Ih, caraca Eu vou morrer afogado, galera Ai, ainda bem Não morremos Deixa eu ver Sai fora, velho Acabei de enfrentar teu pai ali Tu vai querer Bom, não enfrentei teu pai, né Mas Eu desafiei ele Ele que não aceitou o desafio Bom, vamos trocar de espada Trocar não Vamos levar as duas, né É naquela arvorezinha ali Que está É, ali mesmo Bom, se a gente morrer A gente morre rápido Perto também, né Seguinte Vem pra cá você Mesmo esquema, galera Eu não sei se a Frenetic Sword Vai dar conta do recado Mas eu tenho quase certeza Que é a espada do inferno Que a gente tem que ir lá E pegar a espada do inferno Pra derrotar esse cara aqui do gelo Cara, ele tem 12 mil de vida Na... Eu li, tava vendo no site Dizia que ele tinha 4 mil de vida Ou seja, o mod foi atualizado Eles não atualizaram o site, mano Já tá cheio de bicho aqui de novo Já tá cheio de bicho Mas essas araclídeas aqui, ó Morrem com um soco na orelha Vou até trocar de espada Pra bater em vocês Vamos ver se eu consigo Guardar o bichão Não consigo Não consegue Não consigo, mano Não consigo Caraca Caraca Nós vamos ter que dar uma passada No inferno mesmo, galera Pra depois Vim matar Esse monstro Caraca Eu tenho que voltar lá em casa E pegar as obsidians que nós temos Nós temos obsidians Pra caramba Bom No entanto Nosso vídeo vai ficar por aqui, galera Deixa aquele like gordão Que é muito importante Aqui no canal Nós vamos tentar Ir pro inferno Nós vamos conseguir, né Nós vamos tentar Encontrar a espada Que a gente ativa Esse boss De gelo Pessoal Muito obrigado mesmo A todos vocês que assistiram Se puderem Deixa aquele super like Importantíssimo Eu agradeço 4 vídeos no canal Todos os dias Um grande abraço Fiquem Bem Hahaha Hahaha Hahaha